O que é o PSB? Geraldo Alckmin, o senhor mesmo se colocou à disposição a uma pré-candidatura da presidência da república. A gente queria saber qual vai ser a posição do PSB nessas eleições de 2018. Está muito cedo para se definir qual será a posição do PSB. O PSB tem trânsito com legendas à esquerda e com legendas mais conservadoras. E eu acho isso não só natural como necessário. Nossa referência não deve ser entre esquerda e direita, mas deve ser a centralidade da questão nacional. E a centralidade da questão nacional pode ser defendida por pessoas ou por legendas à esquerda e à direita. E tem muita gente de esquerda que é cosmopolita e julga a questão nacional secundária. Da mesma forma que tem gente conservadora também que tem, algeriza a questão nacional. Então, o PSB, eu defendo que procure situar a sua posição em torno de um programa que tenha a questão nacional como centralidade. Retomada do desenvolvimento da economia, retomada do crescimento, redução das desigualdades, valorização da história, da memória e dos valores nacionais. Eu acho que é isso que o PSB deve fazer e deve aguardar ainda para que os acontecimentos amadureçam a decisão mais correta em torno da sucessão presidencial. A segunda pergunta é a seguinte, nos últimos anos nós temos acompanhado uma grande crise entre o que nós podemos chamar de poderes eleitos, legislativo e executivo, e do outro lado, o poder judiciário e ministério público. Nós queremos saber o seguinte, o próximo governo que vai desempenhar o seu papel de 2018 em diante, como ele, o que ele deve fazer para reequilibrar e harmonizar os poderes novamente? Primeiro que ele seja um governo forte, um governo de união nacional, um governo que tenha a autoridade não apenas do voto, mas a legitimidade do interesse nacional. É isso que nós precisamos ter para 2019. Se nós tivermos um governo frágil, essas corporações vão continuar tentando ditar as regras como tem acontecido até hoje.